Música Senhoras e senhores, nós estamos agora havendo o coro regimental, declara aberta a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ao registrar aqui a presença dos senhores deputados, Coronel Mocelin, deputada Marlene Fengler, que aqui também está representada pelo secretário Altair Silva, ex-secretário, que hoje a deputada Marlene está em uma consulta médica, como ela é da bancada do Oeste, pediu que o deputado Altair a representasse aqui na comissão. Deputado Altair, seja bem-vindo. O senhor que é membro ad hoc permanente também daqui. Registrar também a presença do deputado Neu de Sareta, que está online, deputado Volney Werber, presente aqui juntamente conosco. Estão chegando também o deputado Mauro de Nadal, Estão declarando aberta a reunião. Submeto aqui a discussão e votação à ata da reunião ordinária, da última reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural, já encaminhada a cada gabinete dos senhores deputados. Não havendo quem deseja discutir, coloco em votação que eles que são favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da última reunião. Vou apenas, de maneira muito rápida, passar aqui ao expediente. Nós vamos abrir mão da relatoria de projetos de leis dessa comissão para debatermos aqui hoje a questão da suinocultura, principalmente dos produtores independentes de Santa Catarina. Apenas para registro, informo aos senhores membros que recebemos os seguintes ofícios e moções. Ofício 42 da Associação dos Municípios do Meio Oeste para isentar produtores rurais de taxa de emissão de documentos, relatórios de declaração de venda e demais informações. Bloco de produtores. Moção no apelo 01 também da Câmara Municipal de Palmito, solicitando a formulação de políticas públicas estruturantes para minimizar os efeitos da estiagem, reduzindo prejuízos não só ao trabalhador do campo, como aos consumidores urbanos. Moção Legislativa nº 03 da Câmara de Vereadores de Maravilha, que solicita apoio à pauta da Organização de Mulheres Agricultoras Camponesa e Familiar. Ofício também da Câmara de Vereadores de Palmitos, que encaminha a moção de apelo nº 1, que sugere a criação de políticas públicas de auxílio emergencial aos agricultores, que sofrem efeitos da estiagem. Ofício Circular nº 101 de 2022 da Câmara de Vereadores de Maravilha, que encaminha a moção legislativa com reivindicações das organizações das mulheres agricultoras camponesas e familiar. Os ofícios estão disponíveis aqui na comissão a todos os senhores deputados. Nós vamos alterar a ordem do dia e deixar os projetos de leis para uma outra reunião. E eu quero aqui passar diretamente a pauta dessa reunião, que é a discussão e o debate sobre a crise dos produtores de suínos independentes, os impactos no aumento dos valores dos insumos, valores pagos por suíno vivo, perspectivas e alternativas possíveis para o setor. E eu registro aqui a participação, a presença, a quem já agradeço, em nome da Comissão de Agricultura, do senhor Ricardo Mioto, secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, também do senhor Flávio Alberto Seben Covolo, que está online, que é gerente de negócios do agro da Superintendência do Banco do Brasil de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo a esta comissão. Também o senhor Adir Engel, que é secretário da Agricultura de Braço do Norte, que está online. Bom dia. Bom dia, Adir. Ao Enori Barbieri, que aqui representa a FAESC, também representa o presidente Zésio Pedroso. Seja bem-vindo, Enori. Ao Losevânio de Lourense, que é o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suíno, a CCS. Seja muito bem-vindo. Ao Léo Crote, diretor de agronegócio, que convidamos também para, se tiver assento aqui. Queremos também convidar para fazer parte aqui da frente, o Ives Lopes, da FETAESC, que aqui representa... Estamos providenciando aqui uma cadeira aqui. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura. E como na agricultura nós somos... Eu até consultaria os senhores deputados, de nós passarmos a palavra para o Losevânio, que aqui representa a toda a cadeia produtiva dos criadores de suínos, que é o presidente da associação, para que ele fizesse uma apresentação, colocasse os pleitos da entidade, e, em cima disso, depois nós vamos ouvindo as instituições e também os senhores deputados. Podemos proceder dessa forma, deputado Volney? Tranquilo. Deputado Mocelinha, deputado Altair, deputado Neudi. Então, nós vamos proceder dessa forma. Então, com a palavra, o Losevânio de Lourenço, que aqui é o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Bom dia, deputado Zé Milton. Em seu nome, cumprimentar a todos os demais deputados aqui presentes, o nosso secretário de Agricultura também, que realmente é um desafio grande. O Altair sabe muito disso, sabe muito bem disso, quanto foi secretário. O Barbieri, que é o nosso representante também da FAESC, e todos os demais também que estão ali online, participando dessa importante reunião. Agradecer à Comissão da Agricultura pela agilidade em marcar essa reunião nesse momento, tempo difícil que a suinocultura está passando, dos suinocultores, melhor dizendo, porque a suinocultura está bem, mas que está ruim aos nossos suinocultores, em especial aos independentes. Então, eu gostaria que passassem a apresentação que está aí para a gente assistir, para depois ter uma direção das discussões e por que tratar desse tema tão importante que é a nossa suinocultura catarinense. Por favor, se puder passar. Ok. Então, aí vocês viram a mensagem, só vou virar um pouquinho mais de lado para assistir aqui também, o manifesto que a gente fez em Braço do Norte. Então, essa crise é histórica. Nos últimos 10 anos, a gente pode dizer que, para o produtor independente, não teve viabilidade econômica a suinocultura, porque tivemos sempre que recorrer a bancos, inúmeras vezes aqui pedindo socorro, e ali está o movimento da Feira Enfiagro, em 2012, que a gente fez, mostrando realmente, ao invés de colocar suínos de elite para mostrar a nossa potência na genética, a gente colocou cruzes, simbolizando a crise e a morte dos suinocultores. Por favor, a próxima. Também não diferente, em 2016. Então, quatro anos se passaram, quando começou a melhorar a situação, que estávamos terminando de pagar as dívidas, veio mais uma forte crise, a crise dos grãos, que aconteceu em 2016. Também na Feagro, tivemos que colocar lá uma urna funerária e também a mensagem que estamos pedindo socorro da forma como estava a suinocultura. Por favor, próximo. Ali também, na semana passada, a gente fez um movimento com distribuição de mais de 8 toneladas de carne, mais duas para entidades assistenciais, mostrando realmente que a situação está calamitosa. Desde o ano passado, no final do primeiro trimestre, começamos a perder dinheiro na suinocultura independente, e a gente colocou, então, aquelas cruzes todas que representam cada setor da economia catarinense que vai fechar ou vai perder, porque a gente vê que não tem mais sustentabilidade como está. O ano passado, perdemos R$ 110,00 por animal produzido de 100 kg, e esse ano, nesse momento, o preço está a R$ 4,50, e o custo de R$ 8,00. Então, R$ 350,00 desembolsados por suíno que sai da propriedade rural. Infelizmente, o produtor não tem só um, como antigamente, lá para fazer o salame, não. Ele tem realmente uma produção grande, inúmeras propriedades estão com risco do produtor perder a propriedade pelo banco porque não tem condições de pagar. Por favor, o próximo. Algumas demandas, já que a gente tem pedido, desde maio, para o nosso governador também, uma agenda e ainda não conseguimos. Por favor, o próximo. Agora vamos passar um áudio. Eu não sei fazer outra coisa e vou estar desempregado e sem saber o que fazer. O que mais dói é que mexeu com a família, a estrutura da família. O que mais dói é que a gente não consegue repassar para os filhos aquilo que herdamos de nossos pais. A vontade, a esperança, o amor ao trabalho que a gente tem não consegue repassar. Por favor, o próximo. Bem, gente, estou aqui numa instalação parada. Hoje, avaliada, eu acho que para construir uma instalação dessa dá uns um milhão de reais. E a gente coloca água, a gente coloca nosso serviço diário, nossas angústias. Entremos aqui, cuidamos dos bichos com o maior carinho, pensando no lote bom, que é o que a gente sempre pensa. Mas, na verdade, são eles que ditam as regras. Eles ditam quanto você vai ganhar, quanto você vai colocar. E aí, por último, eles queriam que eu fizesse um financiamento alto para reformar essa muralha de pedra sem nenhuma garantia de nada, nem de saúde, nem de absolutamente nada. E, para pelejar aqui, eu ia ter que investir mais uns 200, 300 mil reais, jogando baixo. Por quê? Porque eles querem você sempre na palma da mão deles. Porque, se você tem um financiamento, é óbvio que você tem que pagar. E aí, você está nas mãos deles. Você está sempre nas mãos deles. Então, ó, um investimento parado. Dói no coração, mas é o que o suíno-cultor tem para hoje. E é o que o suíno-cultor teve para ontem. Então, essa é a apresentação. E os relatos aí, não precisaria mais comentar nada. A gente vê que, aquilo que eu sempre digo, independente da profissão, se você é um caminhoneiro, um taxista, você vende o seu bem, perde um percentual abaixo daquilo que vale, mas você ganha algum dinheirinho. O que vai fazer com essas instalações aí? Então, é isso que a gente está vendo. E aquilo que aquele produtor falou, dói realmente o coração. Que você acreditou na atividade, investiu. Santa Catarina tem propriedades que investiram em gerações em cima dela e hoje não se sustenta mais. Há uma política no Estado que fala em sucessão familiar. Como é que você vai querer que alguém da família, os filhos, toquem a propriedade se você não tem uma internet, você não tem uma energia de boa qualidade na grande maioria das propriedades, você não tem dinheiro para pagar a comida que você bota na mesa, que é a situação dos nossos agricultores hoje, apesar de produzir para milhares de pessoas por dia o que eles fazem, mas chega, no final de dia não tem condição de botar a comida na mesa, porque não tem mais crédito, não tem mais dinheiro. Então, é isso que nós temos que ver. O nosso Estado, ele é pautado em pequenas propriedades rurais. Somos aí o maior do Brasil nessa questão de produção. e nós não temos o reconhecimento político como deveria ter. Porque eu vejo que desde o ano passado a gente tem buscado essas ações e não tem acontecido. Então, eu sei que aqui a ilha é uma realidade diferente daquela do setor de produção. Não estou dizendo que aqui não produz, mas eu vejo que nós temos que olhar mais para esses produtores. Nós precisamos de tecnologia a cada cinco anos mudar o que nós temos na propriedade rural pela evolução que tem e nós não temos condições. Já foi debatido muito, agora está o programa da internet no campo, mas eu vejo que a juventude que sai da propriedade rural ela não volta mais. Muito raramente volta. Por quê? Porque vê uma qualidade de vida diferente no meio urbano do que aquilo que é no meio rural. Você trabalhar com um animal vivo não é fácil. Você tem que ter amor, tem que ter realmente o sangue para isso. Porque eu vejo, nós temos uma central de sêmen, a gente contrata pessoas do interior, eles vão lá e conseguem trabalhar e ficam lá. Quando a gente bota alguém da cidade e trabalha dois dias eles existem, porque não conseguem absorver aquilo que é realmente o trabalho no meio rural. Então nós temos que ter a política voltada pelo que é a economia do Estado catarinense. Então é esse o apelo que a gente faz. Há um desgaste muito grande já nesses produtores, porque a gente vê que não morre só o produtor independente. Vocês acreditam que a hora que o mercado regular a indústria vai vender suínos para esses frigoríficos que estão aí, que são mais de 200 que temos aí dentro do Estado de pequenas indústrias, não vai vender. E se vender, vai vender num preço que não é competitivo ele produzir aquele corte, aquele produto para botar no mercado para ganhar em cima da competitividade da grande indústria ou cooperativa. Então é isso que nós temos que olhar. A economia catarinense hoje ela está pujante, mas está correndo um forte risco de não ser mais esse Estado nos próximos anos se nós não tomar uma atitude e tomar uma atitude enérgica e rápida, porque muitos produtores estão desistindo da atividade, o abate de matrizes é grande, então a gente tem que ter esse entendimento de poder olhar para o interior do Estado, olhar para esses produtores que estão aí com essa necessidade e eu vejo que a grande demanda de arrecadação do Estado também em cima da energia, imposto de energia e combustível, então vocês pegam numa ponta, desde a produção de que sai um caminhão para levar um produto na propriedade até chegar no supermercado, quanto energia e quanto combustível e quanto gerou de imposto em cima disso. Então nós precisamos de recurso, mas é para amanhã, amanhã não é para a gente esperar para a semana que vem, nós estamos esperando e mais já, enquanto isso mais produtores a cada dia morre uma esperança lá no meio rural, que não quer mais trabalhar com a suinocultura e isso vai afetar todo o sistema realmente da economia catarinense. Então esse é o recado que eu deixo aqui, mais uma vez agradeço e continuamos aqui para o debate. Presidente Losevânio, só para, depois eu vou passar a palavra também para o Adir, mas eu queria ouvir o que levou a isso? Deputado, o que levou? Na sua visão? Sim, nós tivemos há três anos atrás o início da peça suína africana na China, onde lá tem 48% da população de suínos do mundo e houve um crescimento exagerado pelo mundo inteiro, quando viu a possibilidade de exportar para a China e houve esse crescimento desordenado da produção. Por mais que nós temos aumentado ano passado, 2021, 1,140 kg no mercado interno per capita e ter exportado 8% a mais, batemos o recorde, 1,150,000 toneladas, mas o crescimento exagerado. Muitas empresas que tinham compromisso acabaram crescendo demais para buscar outros mercados e esses mercados não aconteceram. Então, isso que levou. Agora nós temos que trabalhar uma redução de plantel e isso tem que ser com todas as indústrias, cooperativas, independente, já estão fazendo isso para que a gente ajuste realmente, porque nós temos o ano passado, para se ter uma ideia, nós produzimos o que era esperado para 2027. Então, chegou seis anos antes a produção no mercado, do que o consumidor. Foram 4,8 milhões de toneladas. Então, é um excedente realmente muito grande que nós temos e nós temos que controlar essa oferta. Obrigado, obrigado. Eu gostaria também de proporcionar a palavra para o Adir, então, para ele só complementar aquilo que o Losevânio já apresentou aqui, Adir, podia ser? Na tua visão, você que está aí no meio de um, que é do setor, bem no município de Braço do Norte, que é um município muito impactado com toda essa situação. Então, por favor, Adir. Bom, obrigado, deputado. Gostaria de cumprimentar a todos e dizer que realmente a situação é bastante crítica. Ela talvez atinja mais municípios e nós temos poucas situações, como é o município de Braço do Norte, que só em frigoríficos, nós temos 14 frigoríficos que abatem 60 mil suínos por mês. Nós temos mais 13 agroindústrias de embutidos e que todo esse montante de agroindústrias já tem um grande número de empregos e tudo mais. Mas, complementando isso que o Losevânio falou, infelizmente, isso não são dados nossos, são dados da nossa SIDASC. Nós, há três anos, dois anos e meio, três anos atrás, nós tínhamos 420 mil matrizes no Estado entre produtores integrados e produtores independentes. E hoje nós temos 760 mil matrizes. Então, está aí a razão, o porquê dessa situação. Um crescimento desordenado, um crescimento sem planejamento e isso que o Losevânio falou, se achava que até 2025, 2027, nós íamos continuar vendendo para o maior consumidor mundial de carne suína que é a China e eles, quando eles houveram, houve o problema da peça suína africana, eles acabaram com a produção, eles não acabaram com as instalações e hoje, queira ou não queira, eles estão numa situação, inclusive, já voltando antecipadamente a produzir, é tirar o pé do acelerador na compra, e nós não temos, não abrimos, não planejamos outros mercados, os mercados que nós temos aí com visão é para um futuro lá na frente e está acontecendo isso. Então, se nós olharmos hoje as ofertas, nós estamos vendo há meses as ofertas de carne suína para o consumidor final, claro que não no preço que ele poderia chegar, poderia chegar mais barato ainda, mas infelizmente é a situação. quem está pagando a conta hoje é o produtor independente, ele tem dificuldade de crédito, ele não consegue mais acessar crédito porque ele está numa atividade que não tem retorno financeiro, então, talvez o produtor integrado, ele não sabe o valor dessa conta hoje, porque quem está bancando isso são as agroindústrias, que tem uma facilidade maior de crédito, tem algumas isenções, então, o nosso pedido de socorro é justamente para esse produtor independente, para essa categoria, porque não é só o produtor independente, se nós terminarmos com o produtor independente, nós estamos matando as pequenas agroindústrias, as agropecuárias, os cerealistas, os transportadores, os veterinários, zootecnistas, vendedores, quer dizer, é toda uma cadeia que vai estar, que está sofrendo junto, era isso. Muito obrigado, Adir, Então, agora, eu deixo a palavra, então, não sei se a FETAESC gostaria de fazer sua visão, já que também está. Bom, inicialmente, cumprimentando o deputado José Milton, presidente da comissão, todos os demais deputados, membros da comissão, Atair, Mocelin, o Ney, os que estão online, demais companheiros que estão aqui, eu tenho uma visão um pouco diferente do pessoal aí do sindicato da carne, do sindicato das suiniculturas, nós estamos vivendo num mundo globalizado comercialmente, independente das ideologias políticas, de modelos de governo, mas comercialmente o mundo é globalizado. e nós tivemos no Brasil três crises seguidas aí de estiagem que tiraram um monte da produção prevista. E, com a pandemia, houve uma desarticulação do mundo inteiro, das indústrias, das fábricas, e o que aconteceu? Com a pandemia, quem não produzia alimento saiu correndo comprar alimento onde tinha, e gerou aí uma inflação muito forte em cima dos alimentos, em função dessa demanda, porque o país que não tinha comida, com a pandemia, não podia mais fazer nada, tinha que, pelo menos, garantir uma alimentação para a sua população. E isso começou a trazer para o aumento de preço aqui dentro, de insumos, e falta de insumos, e falta de navio, e falta de não sei o quê, e começou a desarticular os modelos que estavam existentes. E, no Brasil, nós já estávamos vindo com dois tipos de produção de suíno. O suíno para exportação, que com dólar a cinco, valoriza cinco vezes mais, e o suíno para mercado interno. E aí veio alguma coisa que a gente não gosta de falar muito, mas tem que dizer, o poder aquisitivo das famílias começou a cair, começou a cair, e as famílias começaram a ter dificuldade de... Tínhamos 13, 14 milhões de desempregados, graças a Deus, o IBGE apontou 11 e pouco, já começou a melhorar alguma coisa, mas também apontou, só no trimestre, agora, por último, uma queda de quase 10% do poder aquisitivo das próprias famílias. E com essa alta dos custos de produção, principalmente do milho, que foi o grande produto que afetou toda essa crise, aí não falo de suinocultura, a suinocultura é um setor que é esse de produção para o mercado interno, esse foi diretamente afetado, tipo um soro na aveia, porque ele tem que vender pelo que o mercado aceita. E aí veio outras crises, aquilo que come a ração, até a psicultura já não está dando mais cálculo. Então, nós estamos tratando de suinocultura, mas tem aí um debate muito grande sobre o leite, que se esse aumento de impostos for transferido ao consumidor, aqui 30 dias o setor leiteiro que estava começando a sair, está começando a sair de uma crise, vai entrar em crise, porque o consumidor não vai ter fôlego para pagar 5 reais um litro de leite. isso nós vimos com a suinocultura, a hora que subiu um pouco, quando o suinocultor recebeu 9 reais o quilo, eu disse isso no começo de uma grande crise, porque o consumo não aceita, e o consumo não aceitou e jogou de volta. Então, nós vamos ter milho, deputado, aqui 90 dias, 90, 100 dias vai entrar uma grande safra de milho brasileira, que nós vamos somar o ano a 124 milhões de toneladas, que é a nova previsão de safra de milho, uma safrinha que está vindo muito bem, com o clima, a menos que tenha uma jada, que não tem nada previsto disso, como houve ano passado, mas esse ano não tem nada previsto, a gente vai ter uma boa safra de milho, que vai dar conta das exportações até de 36 milhões de toneladas, estamos importando hoje, mas vamos exportar milho, vamos equilibrar um pouco esse mercado de oferta, não estou falando de preço, porque o preço que está os insumos dos fertilizantes saindo, aumentando até cinco vezes o que se pagava lá, mil e poucos dólares uma tonelada, hoje está mil e poucos reais, hoje está seis mil reais uma tonelada de fertilizante, esses custos não vão reter, eu sempre digo o seguinte, quando é para aumentar, quando é para comprar é o dólar do dia, quando o dólar baixa, é o dólar que o dia que você terminar o estoque é que você comprou de dólar alto, porque não dá nem tempo de chegar esse dia, porque já aumenta de novo, então funciona assim o mercado, então eu acho que eles estão vivendo esse momento difícil aí, agora tem uma coisa, esse é um setor que está acabando, e nenhum governo de bom senso deixa acabar um setor, porque as implicações de um setor terminar, ele vai ter sequelas e consequências, se é o modelo ideal, não é o modelo ideal, os agricultores independentes aí vão ser bem transparentes, eles precisam tomar rumo, se eles viram que tem dez anos de crises seguidas, de sobe e desce, sobe e desce, mesmo corrigindo agora, vai ter que continuar ter crises seguidas lá na frente, porque se nós tivéssemos a condição econômica que o Brasil estava há um pouco atrás, já há muito tempo atrás, consumindo produtos de valor agregado, essa suinocultura ela ia ser consumida, mas não está sendo consumida, porque não tem dinheiro, o comprador não tem mais dinheiro para comprar isso, então esse mercado está em crise, é preciso alguma ação de governo, esta semana, na última reunião eu falei da tal de DAP, esta semana o governo federal soltou uma medida para socorrer os pronafianos que não fizeram proágua e nem seguro, está dando um rebate de 35,2% para os pronafianos que fizeram pro NAP com DAP, mas quanta agricultura familiar que não teve acesso pro NAP porque não tinha DAP, então precisa também um socorro para esses outros agricultores que são familiares e são agricultores que também produziram e estão lá desamparados, então essa suinocultura, eu acho que tem que ter um socorro, um gesto que alguém que queira, porque se tem um setor que está quieto e não está se manifestando, esses mais de 200 estabelecimentos que tem em Santa Catarina de transformação de carne de suína e embutidos e esse setor é um setor que emprega muita gente, é um setor que movimenta economicamente e aqui 90, 100 dias se não socorrer ou menos a permanência de um modelo que possa produzir talvez integrado com esse outro setor que ache um rumo, a gente possa estar socorrendo uma atividade que há 70, 80 anos desde que conheço Santa Catarina, a suinocultura sempre foi importante em Santa Catarina. e ela não pode deixar de ser porque ela é uma atividade que produz. A carne mais consumida do mundo ainda é a suinocultura, a mais consumida no mundo é a suína que produz, tem uma capacidade de produção de alimentar muita gente e a gente não pode. E a gente está falando num Brasil de 200 milhões de habitantes que produziu 4 milhões e 800 milhões de toneladas, enquanto que a China produz 57 milhões de toneladas para abastecer 1,3 milhões. mas o que abastece essa população? Carne suína. A Alemanha consome 70 quilos per capita de carne suína e nós estamos consumindo, aumentamos muito medo, devem estar lá em 18, Santa Catarina 22, 23 quilos, mas o Brasil 15, 16 quilos. Então, eu penso o seguinte, foi até uma opinião e uma proposta de tentar achar, encontrar uma coisa possível, possível, não adianta querer coisas que não se pode dar. Eu acho que não adianta perder tempo em querer ou buscar uma coisa que não tem como fazer porque os entraves burocráticos e jurídicos não permitem. Agora, o que o agricultor precisa é tratar o plantel no mínimo por 90 dias até que chegue esse milho, porque hoje ele tem até dificuldade de achar o milho, aqui 90 dias, tratar esses suínos por 90 dias, ele precisa de algum recurso financeiro que ele possa comprar alimentação desses animais. Nós precisamos tirar esse excedente de uma forma ou de outra, tem que ir embora porque enquanto tem excedente o mercado está estocado e não consome. Talvez tirar essa pauta por 90 dias, que é de 6%, está virando em 12% porque já está o conflito, tire tudo por 90 dias, faz um gesto e diz, quando chegar a milho vocês têm que estar decididos o que vão fazer, se querem continuar se querem parar, se querem migrar, mas algumas ações o governo precisa fazer. Eu não vi nenhum governo do mundo deixar a categoria morrer, porque depois vai fazer falta, depois vem o reverso da crise do outro lado. Então, deputado, a FESC está preocupada, sim, afinal de contas, ela vai terminar o independente. Não sei se vai terminar, não é tão simples assim, tu acabar. Quem tem que dizer são eles, depois de um período agora de ajuste. agora, o problema é que vai terminar com um monte de dívida e não tem solução. E nós vamos expulsar um monte de gente que atrás deles vai vir muita gente. Então, não entrando muito, achando que tudo é fácil, mas precisa um gesto do governo estadual que pode ajudar alguma coisa, até que ele se manifesta, às vezes, que tenha alguma sobra de caixa que foi possível através desse aumento de arrecadação, mas que possa dar um fôlego para essa turma e do próprio governo federal. Acho que o governo federal está, o ministro esteve aí, disse que vinha a ver, vinha a ver o que podia fazer, mas acabou não encontrando no governo federal, até porque o governo federal ficou aí sem rúbrica orçamentária de equalização de juros praticamente três meses, agora que voltou com alguma coisa, mas o governo federal ainda está preocupado como que vai viabilizar a próxima safra agrícola, que precisa aumentar valor, precisa aumentar a equalização de juros. Então, eu acho que tínhamos que começar pela casa, pela casa. E aí precisa ser muito transparente. Não adianta jogar o agricultor, desculpe, o gerente de agronegócio do Banco Brasil, eu jogar esse suínio para o banco, que a hora que ele chegar lá, o banco vai fazer o memorial de como ele vai fazer esse pagamento, vai fazer viabilidade de pagamento. Como é que vai viabilizar um pagamento que custa oito e vende por quatro e meio? Não tem conta que vai e não vai ter um avalista que vai querer avalizar esse negócio. Então, se o banco tiver uma fórmula mágica de entender que essa crise vai passar, agradeço. Mas, se não, o governo pode tentar viabilizar. Existem alguns mecanismos internos de um programa de governo, uma política pública, DFDR, com aprovação no CD Rural, de um governo encontrar... Essa casa tem sido muito generosa com o governo do Estado e, todo ano, vejo ali um gesto dessa casa de devolver valores carimbados para uma atividade como fez um grande negócio devolver um dinheiro para a estiagem que muito tem ajudado aqueles que padeceram pela seca. Talvez essa casa tivesse uma sobra e tivesse alguma coisa para começar esse trabalho, para socorrer esses mais urgentes, que essa casa arrumasse um dinheiro carimbado, que o governo entendesse que o nosso grande secretário Paulo Lully entendesse que isso era para a sua agricultura, porque a gente conhece um pouco o Paulo Lully, às vezes, o dinheiro até chegar lá na fazenda ele desvia de rumo, mas, com todo respeito ao amigo Paulo Lully, eu acho que ele também deve estar sensibilizado com essa crise que nós estamos passando, e ele que olha um pouco para a agricultura, porque ela tem gerado muito imposto. Obrigado. Obrigado, obrigado, Enori Barbieri, ele também está preocupado, porque ele também é veterinário, então também está com essa preocupação, mas as sugestões e a sua análise é muito pertinente, então eu deixo a palavra também para nós ouvirmos aqui, nosso representante da FETAESC, não sei se é o Ives, por favor, Ives, por favor. Bom dia, bom dia a todos, saudando os deputados aí, e especialmente o meu parceiro de agronomia de longas datas. Eu sou filho de agricultor familiar e suinocultor da região de Concórdia, e me criei com meus pais mais um sistema integrado, mas não é diferente, desde aquela época a gente viu várias crises que se passaram uma atrás da outra e foram reduzindo os produtores, infelizmente isso é uma é um alerta que já devia ter sido percebido pelos governos há muito tempo. Eu nunca entendi desde os tempos de agronomia por que não existe um planejamento estratégico do setor especificamente do governo sobre a atividade, chamando todo esse pessoal para conversar e trabalhar de uma forma orquestrada. vamos lá, nós vimos aí que essa situação ela praticamente dobrou o número de matrizes nessa crise aí, na crise da China, mas também não se percebeu que a China ela começou a construir edifícios modulados, tá, com uma sanidade impecável, né, para a criação de suínos. isso tinha que ser previsto, isso era necessário ter sido enxergado. Eu não condeno diretamente a Secretaria da Agricultura, mas o seguinte, o governo precisa olhar para ela e tem que dar um orçamento para ela. Ela precisa ser mais ativa nessas partes. Ela hoje está engessada, ela praticamente não tem orçamento para trabalhar. é necessário que nesse momento sim, o governo que jogou dinheiro em vários setores, inclusive em estradas que não era necessário, não era necessário quando eu digo o seguinte, acho que tinha setores mais importantes e endosso aquilo que o Barbieri falou, não se pode, quando se vê um depoimento desses, permitir que desapareça esse tipo de pessoa, esse tipo de segmento, porque essas pessoas aqui têm coração, têm filhos, têm família, têm história, e essas pessoas precisam ser olhadas. Não cabe mandar eles a banco. Eu acho que é realmente mandá-los para o abate. Eu acho necessário que o governo crie, desenvolva, socorra e, de uma forma muito justa, venha socorrê-los nesse momento que eles estão precisando. Eu acredito que o setor precisa se manter, eu acho que eles são donos da atividade deles, eles merecem, eles conquistaram ao longo da história essa atividade e essa história e eles precisam, sim, eles precisam hoje ser enxergados e eles precisam ser respeitados e eles precisam poder se levantar e andar com suas próprias pernas. E isso somente a partir do momento que nessa situação que eles se encontram, eles precisam ser socorridos. A forma com que isso vai acontecer, acredito que a casa aqui também possa auxiliar, o chefe, vocês são pessoas com uma experiência fantástica, pagrianos de longa data, por sinal, uma das melhores assistências técnicas do Brasil, e eu conheço bem o município de Braço do Norte, o sindicato de trabalhadores lá, o Adriano Choroff, o nosso presidente Walter, muito preocupado com isso, mas digo para vocês o seguinte, é necessário olhar agora, não pode-se esperar, o momento é exatamente esse. A forma com que isso vai acontecer, eu não tenho a fórmula, mas acho o seguinte, nós estamos dispostos a discutir, a conversar, porque eu não acredito que hoje a crise está na suinocultura não integrada, mas é o seguinte, espere aí, nós vamos ter crise leite, nós vamos ter, crise pode ser na integrada, daqui a pouco, na agricultura, em todos os setores, basta que nós não tenhamos uma organização para isso. E eu já fui funcionário da Sadia, já fui funcionário de Copérdia, e conheço muito bem o setor. No momento em que eles estão bem, me recordo do presidente do sindicato de Videira, que ele disse o seguinte, naquela mudança da BR Foods, lá da Perdigão e Sadia, houve um comentário sobre o presidente da Perdigão, que quando a crise chegava, ele dizia o seguinte, corta, mas não corta tudo, deixam, eles precisam se manter. A partir do momento que se transformou em BR Foods, diz o seguinte, corta na carne, não interessa, aqui, a empresa não pode ter prejuízo. Pessoal, tem que ser enxergado isso que está aqui. Obrigado. Obrigado, do Ives, acho que várias contribuições foram dadas, isso que é interessante aqui, porque a gente pega a visão de diversos segmentos do setor. Então, nada melhor agora do que nós também ouvirmos alguns colegas deputados, entre eles, o deputado Volney, que é da região de Bras do Norte, que tem um grande conhecimento também nesta área. Então, por favor, Volney, peço que o deputado coloque no final, ainda vocês vão poder fazer um encerramento, e o secretário Ricardo Mioto, assim que ele entender que quiser fazer intervenção, pode fazer. Então, por favor, deputado Volney, peço que o senhor está Muito bem, bom dia, presidente, deputado Zemilton, bom dia, até então, agora, agora, ex-secretário, Altair Silva, deputado Mocelin, Luz Ivânio, que vem representando nossos produtores de suínos através da associação. Nosso secretário, agora, então, secretário Mioto, o Barbieri, representando aqui a FETAESC, a FAESC, e lá, a FETAESC, o IBS. Então, para mim, aqui é o representante de negócio do Banco do Brasil, a diretor. Ah, está online, está online. Está online aqui. Desculpa. Mas, enfim, eu quero aqui registrar também nas minhas colocações que eu venho da área rural de produtor desde muito pequeno. Acompanhei meu avô uma das primeiras granjas de suínos junto com o seu Edésio Henning, junto com o Aloysio Schlichmann, que a primeira granja de produtor de produção de suínos carne, foi instalado ali em São Jair, o Braston Norte. E a gente faz parte dessa história e quer dizer que passamos já por várias vezes por grandes crises. Uma delas, eu, quando tinha 12 anos, a gente presenciou em 78 a tal da peste suína africana, essa que eu tenho afirmado sempre que nunca existiu, porque tão logo as fêmeas que, de onde foi tirado o exame de uma das fêmeas que veio a morrer dentro de uma baia, as outras foram guardadas, escondidas, e seis meses depois foi as mesmas que voltaram, que depois gerou uma granja de mais de duas, três, quatro mil matrizes, que quem originou aquilo foi aquelas 12 fêmeas que disseram que tinha peste suína. Mas eu entendi muito bem com 12 anos na época que foi uma maneira adotada, infelizmente, para controlar a produção no nosso estado de Santa Catarina. Foi uma ferramenta que as lideranças e autoridades encontraram na época e fizeram isso, sacrificar a suinocultura do Vale do Braston Norte. Enfim, passamos por aquelas dificuldades todas, ali houve a falência de várias propriedades, bem aqui se falou o Adir, não foi feito igual na China, na China acabou-se a produção, mas não acabou a propriedade, não acabou as instalações. Aqui, em muitos casos, colocaram fogo nas instalações e também, posteriormente a isso, o trator de esteira eliminando todo o piso e acabaram com tudo. No nosso caso, veio a falência, o meu pai também produzia e nunca mais voltou a produzir suínos. Voltei eu, sim, quando atingi a minha maioridade, com a permissão dele, com meus 18, 19 anos, e comecei a atividade. E, posterior, numa sequência, passamos por outra crise, Zé Milton, em 93, 94, muito forte, e aí nós nos recorremos ao banco, buscando recursos, buscando a sobrevivência, e tivemos uma surpresa desagradável, porque os juros, naquele momento, acabaram, posteriormente, estourando, a questão financeira, e virou uma grande bola de neve, onde a atividade, praticamente, seria ceifada mais uma vez. E o que acontece? Recorremos, sim, ao governo federal, ao governo estadual, e aí conseguimos comprar a letra do Tesouro Nacional, com 10%, se não me engano, do valor da dívida, compramos a letra para pagar essa dívida, e aí, posteriormente, quem mantesse as prestações rigorosamente em dia, teria uma redução dos juros, que foi o tal do PESA. Então, foi uma outra ferramenta adotada pelo governo para ajudar na sobrevivência da atividade. E lembro muito bem que também aderia a esse sistema, porque, senão, não teria como. A propriedade podia vender inteira e não pagaria mais a conta. Virou uma grande bola de neve naquele momento. E venho a dizer a vocês que, em 98, assim como falou Barbieri, talvez a gente tenha que se reinventar ou, sei lá, buscar alternativas. Eu tive a oportunidade de mudar de atividade. Em 98, eu tomei essa decisão de mudar de atividade. Muitos não têm essa oportunidade, não têm essa abertura. Mas, como eu tinha propriedade diversificada, eu parei com a sinocultura, mas quero dizer para vocês que no dia 1º de julho eu faço aniversário sempre, e no dia 1º de julho eu escolhi essa data para pagar as prestações do PESA, uma vez por ano. E eu quero dizer que eu parei a atividade em 1998. Até então, o ex-secretário Altair, deputado Altair Silva, falamos isso lá na secretaria na semana que passou, junto com o representante de Braço Norte e da região, eu ainda tenho prestações a pagar. Então, este ano, eu ainda, 1º de julho, vou pagar uma prestação do PESA, que são os juros daquela dívida, e no ano que vem, Zé Milton, em 2023, eu ainda tenho mais uma prestação do PESA, onde a propriedade ficou totalmente empenhada com esta dívida e tão logo a gente fica engessado. Então, veja só a repercussão, o embrólio que causou isso e muitos produtores ainda estão nesse mesmo sistema, com essa mesma conta, pagando, mas, graças a Deus, o governo, naquele momento, oportunizou uma ferramenta que nós pudéssemos, no mínimo, botar a prestação no bolso e não perder a propriedade, mas a atividade, muitas delas, pararam naquele momento. Então, enfim, seguindo de lá para cá, 10 anos, muito bem, falou o Lusivânio, e falou o Adir também, as cruzes foram instaladas, antes a gente não via isso, mas, há 10 anos atrás, tivemos isso na FEAGRO e agora, mais uma vez, essa cena triste ali em Brastonorte, com cruzes, manifestando, através desse gesto, dessa maneira, o que estamos enfrentando e passando. Eu tenho dito, como bem falou aqui o Barbieri, o mercado é globalizado, é mundial, nós temos aí, falou também aqui o Adir, que nós abatemos ali no Vale do Braço Norte, com tantos empreendimentos e tal, 60 mil cabeças mês, fazendo uma continha rápida, são em torno de 700 mil cabeças ano. É lógico que é um grande número, para nós isso representa muito, para o Estado isso representa muito, mas é lógico que nós também temos que entender que bem aqui se falou, o excesso de produção, e o excesso de produção, o mercado, ele fala a verdade, eu tenho dito que a única lei que nós nunca vamos ver revogada, é a lei da oferta e da procura, essa ninguém vai revogar, essa eu aprendi, conheci ela com sete anos na escola, e conheço ela até hoje, e tenho convicção de que os nossos filhos, netos e bisnetos, não vão ver essa lei revogada, então a lei da oferta e da procura. Então nós temos sim, também um excesso de produção, muito incentivada pela agro, a grande agroindústria, que visou o mercado externo, devido ao dólar, devido ao mercado mundial, através da integração, e o independente ficou com a sua venda de suínos no mercado interno. Olha o que acontece, 700 mil cabeças ano, abatidas no Valo do Braço Norte, que é onde realmente mais se abate suínos hoje, no nosso Estado, da produção independente, contra uma produção de 19 milhões a 20 milhões de cabeças, pelo número de matrizes aqui mencionado, é só fazer uma continha rápida, de 25 cabeças ano por matriz, isso são 20 milhões de cabeças ano de produção. Então, 20 milhões para 700 mil que vem afetando o nosso produtor independente, isso na verdade é uma gota de água no oceano, quando, que eu tenho no meu entendimento, que quando a agroindústria perde um negócio, lá no exterior, para algum país, em uma venda de 4, 5%, que representa esses 19 milhões, isso é colocado no mercado interno. E o mercado interno, também, como falou o Barbieri, ele não absorve, porque o poder aquisitivo hoje está afetado. Então, nós temos aí, realmente, uma grande incerteza nesse segmento, nessa atividade, no dia de hoje. Então, precisamos buscar alternativas, precisamos. Temos que trabalhar com intensidade para fazer com que essa atividade, Zé Milton, não venha a morrer. E propostas foram elaboradas, assim como, depois, eu acho que, nosso ex-secretário, o deputado Altair Silva, pode fazer aqui as colocações, mas, a gente discutiu algumas propostas, e uma delas é buscar, num primeiro momento, a admissão do ICM, ou isentar o ICM, por um período, enquanto perdurar essa crise, que vem afetando de forma muito, muito pesada o nosso produtor, mas vamos entender também, de que nós precisamos aí, nos reinventar. e para ter esse prazo, para se reinventar, também uma das propostas, que eu entendo, é colocar aí, ração, no coxo desses animais, por 90 a 120 dias, no mínimo isso. E a gente fez uma conta, se pegar aí, o total de 20 milhões de cabeça, a ver o que consome de ração aí, por esse período, é de um governo, assim como fez para a estiagem, oportunizar uma linha de crédito direta ao produtor, não via banco, porque via banco, nós não temos mais o nosso produtor, com condições de cadastro, para poder passar lá, o seu cadastro no banco, buscar dinheiro nesse momento, e o banco, sendo ele do Estado, ele tem que passar pelas regras do Banco Central, então não tem como, não adianta botar dinheiro via banco, porque o nosso produtor não vai conseguir mais buscar, porque ele já está em endividado, já está com a sua propriedade empenhada, por outros financiamentos, buscando a sobrevivência, não tem mais garantia para oferecer. Eu penso, sim, que a quantidade de matrizes que nós temos na produção independente hoje, nós precisaríamos aí de 300, 350 milhões de reais para comprar a ração para os próximos 120 dias, no mínimo, para fazer com que dê uma sobrevida. E aí, a proposta, no meu entendimento também, é que o governo, ele coloca esse recurso à disposição dos nossos produtores, com a comprovação, se dá, que sabe quantas matrizes cada um tem, e assim por diante, eu acho que tem como fazer esse controle, quem pode, quem não pode buscar esse recurso, e aí fazer com que ele pague aí com dois, três, quatro anos de carência, e depois volte a pagar em prestações suaves pelos próximos 10, 15 anos, fazendo sem juros, mas fazer com que a atividade não morra, porque se essa atividade morrer, o governo deixa de arrecadar 300, 400 milhões já nos próximos três, quatro, cinco meses. Então, nós não podemos matar o nosso Estado, não podemos matar a nossa economia, não podemos deixar o nosso produtor morrer, mas é lógico, uma das regras também, para ele buscar e ter acesso a isso, a proposta, a minha proposta seria de que ele apresentasse um plano de redução do plantel, no primeiro momento, de 20% no mínimo, fazendo com que a oferta diminua um pouco, estabilizando os preços. Então, logo, também temos que entender que não é o preço do suíno também que está tão barato, porque 4,50, 5 reais, não é fora do mercado isso. O problema é que nós estamos vivenciando algo antes, nunca vivenciado, dos insumos, nunca se viu milho a 110, 115, 120 reais, já vou finalizando, 110, 115, 120 reais a saca. não que o produtor não mereça esse preço também. Os insumos também estão absurdamente altos para produzir milho, mas milho a 120, 110, que já está no mercado aí hoje para o produtor pagar, e a soja, a mais de 3 mil reais a tonelada, não tem conta que fecha, não tem conta que fecha. Então, o preço do suíno teria que estar ali a 8, 10 reais o quilo, para simplesmente minimizar esse impacto tão negativo agora. Mas vamos e viemos que também o suíno a 8, 10 reais o quilo, lá na mesa, bem falou o Barbieri, o consumidor não tem como comprar. Então, vai de novo ter um excesso de oferta e tal. Então, nós entendemos sim que a produção de milho vem a minimizar um pouco os impactos e tal, mas nós temos que dar uma sobrevida. Então, a proposta é que realmente o governo, ele participe. É no momento da crise, é no momento da dificuldade que tem que aparecer a mão do gestor, a mão do prefeito, a mão do governante, a mão do presidente. Então, precisamos... Preciso concluir, porque nós temos um horário para... Precisamos, muito obrigado. Precisamos, desculpa também, mas o tema, ele é bastante sensível. E se nós não falarmos agora, então não falamos mais, porque o nosso produtor está morrendo. junto à atividade e junto ao nosso Estado vai sofrer muito. Então, fica aqui a proposta aí, realmente, de a baixa dos impostos nesse momento, temporariamente. É um gesto imediato que o governo pode fazer isso. Temos nossos caixas do governo hoje bem vantajosos e é nessa hora que nós temos que socorrer àqueles que mais necessitam. Então, essa é a proposta. Não é dar dinheiro para ninguém, mas emprestar por um prazo longo, a juros zero e exigindo algumas práticas para minimizar esse problema. E também a questão aí de... de ração, né, por um período. Então, muito obrigado pela oportunidade, mas venho aqui de forma muito sensível me colocando na posição daqueles que deram os depoimentos no início dessa reunião, que estão sofrendo muito, estão vendo o sonho ir embora. Mais um grande abraço. Obrigado, deputado Volney. Então, na ordem, gostaríamos de ouvir também o deputado Mocelin, que está aqui conosco. Vamos ver se o microfone... Isso. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Zé Milton, todos os nossos colegas, Zé Taíra, Volney, Zareta, que está virtual. eu também, assim como o Volney, como a maioria de vocês, trabalhou na agricultura e com suínos desde criança, desde pequeno. E o pai me dizia, eu lembro muito bem, que ele dizia assim, quando está todo mundo plantando soja, planta milho. Quando todo mundo está plantando milho, tu cria suínio. Para diversificar, porque quando todo mundo vai na mesma linha, no mesmo segmento, a lei de oferta procura, a tendência realmente é baixar. Então, eu tenho aqui, eu quero depois também ouvir o nosso secretário Jair Rodrigo Mioto, para buscar soluções, buscar soluções, porque eu acho que já está bem sensibilizado todos aqui do problema, a gente já conhece, e não adianta a gente só ficar sendo repetitivo. Nós vamos ter que ouvir, buscar soluções. Eu acho que se o governo do Estado pode trabalhar com a redução de juros, fazer algum financiamento a longo prazo com juros zero, seria o ideal hoje para o mercado poder se regular, reduzir um pouco o número de matrizes, e o segmento não morrer. Porque eu sempre digo o seguinte, cada agricultor que sai da agricultura e vem para a cidade, é uma mão de obra muitas vezes desqualificada, e o Estado, onde ele é, ou esse agricultor, que hoje está produzindo riquezas para o Estado, ele vai ser uma pessoa que o Estado vai ter que sustentar. Isso é um prejuízo duplo. Então, por isso que nós precisamos incentivar esse agricultor a se manter lá e produzindo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Deputado Monserlin, nós gostaríamos também, antes de ouvir o secretário Ricardo Mioto, de ouvirmos também o nosso representante do Banco do Brasil, do Agro Negócio, ele que está acompanhando toda essa cadeia produtiva. E eu passo aqui, passo a palavra então para o Flávio Covolo, que está aqui, que é o nosso gerente de agronegócio do Banco do Brasil de Santa Catarina. Bom dia a todos. Bom dia, deputado José Milton Schiffre. Em nome do senhor, eu gostaria de cumprimentar todos os deputados, todos os presentes. Bem, como foi falado, e a gente acompanhando aí o debate, nós temos sim acompanhado a situação da suinocultura, tanto da questão integrada, mas principalmente dos independentes. O que eu gostaria de trazer aqui, de algum modo, no escopo do banco, o que nós temos, do que é possível. Então, como foi falado, nós temos tradicionalmente três vertentes de trabalho para apoio ao produtor, que é a assistência creditícia. Hoje nós temos, de alguma forma, a disponibilidade de recursos para a agricultura familiar, de forma permanente, nas atividades de custeio. Então, para amplo atendimento de todas as cadeias produtivas. Na agricultura empresarial, nós também temos a possibilidade de financiamentos, como foi falado aqui em algum determinado momento, até pelo SEMENORI, nós temos a disponibilidade dos recursos, com a disponibilidade de recursos do banco, em função da, de que os recursos do plano safra, subvencionados, já equalizados, o esgotamento, em função do grande volume aplicado no setor agropecuário. nós temos também, e aí é um instrumento que nós vemos como um apoiador das cadeias produtivas que envolvem aí, não só a suinocultura, mas todos. São as opções de mercado, quando a gente fala, de proteção de preço dos nossos produtores para exercício, como se fosse um seguro financeiro, para que o cliente possa ou não fazer a aquisição dos seus insumos, enfim, ou do seu produto, no caso da suinocultura, o milho, com um preço estabelecido. Então, assim, é uma vertente de apoio também aos produtores que nós temos. Em últimos casos, o banco sempre trabalha também avaliando caso a caso a disponibilidade de prorrogações. Então, assim, a gente tem aberto um leque, o produtor precisando de apoio, tendo incapacidade de pagamento, tendo alguma condição que o leve a esse estrangulamento, o banco apoia em todo momento, tanto na questão da assistência creditícia, mas também nessa questão de eventual necessidade de prorrogação, estabelecimento caso a caso, avaliando, podendo achar a melhor alternativa para cada produtor. Considerando que, no histórico, vamos assim, de financiamento, nós temos aqui, nesses anos, na agricultura familiar, taxas e na faixa de 3 ou 4,5 para atividade da agricultura e toda a prorrogação, ela mantém as suas condições. Quando a gente passa para a agricultura empresarial, da mesma forma. Então, é um alento em algum momento para que o produtor não venha a ter alguma dificuldade ou vir a ficar em lado de frente. Então, o banco tem esse apoio e essa manutenção de assistência nesse sentido também, para que o produtor tenha essa possibilidade. E aí, eu gostaria de deixar à disposição, enfim, algum questionamento, mas assim, o banco, ele apoia em todos os momentos. Nós sabemos da dificuldade do setor, então, as linhas estão abertas, nós temos alguns critérios que o banco sempre observa na concessão do crédito, dentro da política de crédito, mas enfim, colocar, nós aqui da superintendência, enfim, toda a parte técnica da Gerag, enfim, as nossas agências, enfim, as federações que nós temos contato, agora conhecendo esse o Adirengo, eu não conhecia, enfim, para debate, conversas, no apoio daquilo que for possível e necessário para o setor, avaliando, enfim, dentro dos encaminhamentos que forem dados. Então, assim, nos colocamos à disposição e nesse momento, em qualquer momento futuro, ir para apoio no que for necessário. Muito obrigado, obrigado Flávio, vamos continuar conversando e construindo aí um caminho rápido, né, para essa situação. Então, na sequência, não sei se o deputado Altair quer fazer a colocação ou ouço o Ricardo, agora vocês dois que depois quer falar, então vamos ouvir o secretário Ricardo Mioto, a quem nós já agradecemos, né, por estar participando desta reunião. Bom dia, deputado Zé Milton, presidente da comissão, é uma satisfação estar aqui, eu quero cumprimentar o senhor, no seu nome, cumprimentar todos os deputados da comissão que estão aqui, quem está virtualmente, de maneira virtual também cumprimentar o Adi, que é o secretário de Agricultura de Braço do Norte, presidente Lousivânio, fazer uma saudação ao deputado Altair Silva, nosso ex-secretário e nos deixou numa missão bastante difícil de seguir a direção adiante do trabalho que o senhor iniciou lá na gestão da agricultura e dizer que, deputado Mocelin e os demais participantes aqui dessa audiência, ex-presidente da cidade, Kenori, tivemos a oportunidade de trabalhar junto e o colega Ives também, que esse é um assunto que nós já começamos a conduzir depois de uma reunião do dia 30, Lousivânio, lá na secretaria, coordenada pelo ex-secretário Altair, e eu já quero deixar aqui de maneira bem clara que nós não vamos deixar o setor morrer, não vamos. O governador Moisés está atento a isso, está sensível a essa questão, e nós estamos nas nossas equipes internas lá da secretaria, naquilo que nos compete, fazendo o dever de casa, estudando propostas, depois eu gostaria que o diretor Léo Crote também falasse, nós já temos histórico de programas, deputado Zé Milton, que ajudaram em alguns outros momentos, outros setores, como a pecuária de corte e agora como também estamos fazendo com a estiagem, e nós estamos avaliando lá na agricultura. A secretária Michelle, junto com o secretário Paulo Eli, também estão fazendo esse movimento interno lá na fazenda, fruto dessa movimentação que surgiu no dia 30, e nós estamos a partir da conclusão dessas tarefas, de ver o que é possível de fazer, tanto na redução dos impostos, quanto na oferta de algum tipo de crédito através lá da secretaria, através do FDR, como foi dito, a gente poder, então, chamá-los para uma reunião junto com o governador, e o governador poder, então, a partir do que a gente conseguir viabilizar, fazer esse anúncio para socorrer a cadeia. Eu também me cumpro dizer aqui, deputado Volney, que eu acompanho e vivo no dia a dia esse problema, porque atualmente resido lá em São Lugero, já desde 2005, então, a gente acompanhou essas movimentações lá na FIAGRO em 2012, em 2016, na semana passada, tem muitos amigos lá na região que são suinocultores, e a gente sente essa angústia no dia a dia lá, deputado Zé Milton, então, eu também quero trazer aqui a minha solidariedade, eu sei que isso não é suficiente, nós precisamos, de fato, uma ação rápida, nós também estamos trabalhando, porque essa não é uma crise, a gente está falando aqui da suinocultura independente do Vale do Braço Norte, de Santa Catarina, mas nós temos alguns problemas particulares disso também no Rio Grande do Sul, também no Paraná, e a gente já vai começar, já estamos em algumas tratativas com os secretários desses dois estados, para a gente poder formar uma frente um pouco mais ampla, e aí fazer uma interlocução política lá também com o ministro Mário Montes lá em Brasília, para poder chegar, quem sabe, ao presidente, ao ministro Paulo Guedes, enfim, porque são pautas aqui que têm compromissos das agroindústrias, dos suinocultores, do governo do Estado, deputado Zé Vonei, nós vamos fazer esses movimentos, mas também tem iniciativas do governo federal, e aí a gente vai precisar de bastante articulação política para poder vencer esse desafio. então eu quero deixar aqui o nosso compromisso, deputado Zé Milton, com os deveres de casa que são nossos lá da agricultura, que estamos trabalhando junto com o diretor Léo, e também na interlocução lá com a Casa Civil e com a Fazenda, que já estão a par dessa pauta, e a gente vai avançar rapidamente, Luz Ivane, para dar uma resposta na altura daquilo que o setor precisa. Então eu deixo aqui o meu compromisso nesse sentido, e fico à disposição aqui para mais esclarecimentos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Zé Milton. Obrigado, secretário. Acho que o seu conhecimento e a capacidade de articulação da secretaria são fundamentais nesse momento de... Temos que encarar como uma emergência. O secretário com uma bancada parlamentar desse tipo aqui, não dizem, agora, porque a agricultura está forte aqui na cidade. Precisamos agora transformar isso em soluções para os agricultores. é uma bancada que procura sempre construir solução e acho que essa reunião tem sido nisso. Então, num caminho de proposições para a gente ir para os finalmentes, gostaria também de ouvir o... Não sei se o Altair quer falar agora, ia passar a palavra para o Léo, fala depois o Léo, então. Eu vou... Deputado Altair Silva, gostaria de dar as saudações para ganhar o tempo. Eu vou saudar o secretário Mioto, que nos substitui com grande competência lá na Secretaria da Agricultura, já conhece todas as demandas, saudar o nosso presidente, deputado Zé Milton, e todos os membros aqui das federações, todos os colegas deputados. De forma bem breve, daquela reunião que nós tivemos lá na Secretaria da Agricultura, foram extraídos três propostas. a prorrogação, aliás, não prorrogação, a isenção do ICMS por um período de quatro meses até que entre a safra, a safrinha de milho do Centro-Oeste, os créditos de ICMS ficarem para os produtores rurais também, e a questão do crédito. Dentro do crédito, o nosso colega aqui da Secretaria, o Léo Crote, nós temos os programas de fomento e um deles é o menos juros. Então, nós temos como trabalhar das duas formas, ou seja, o crédito via o fomento e também o menos juros, aqui o Covolo, do Banco do Brasil, falou muito bem, que é parceiro em todos os momentos, é uma palavra muito linda que o gerente do agro, da superintendente estadual, aqui falou, e esse é o momento que nós precisamos juntar forças. Nós temos que aproveitar esse momento, nós vamos construir uma saída, onde ainda estive falando com o governador Moisés, essa audiência só não acontece de imediato, porque a Fazenda e a Secretaria da Agricultura estão estudando tecnicamente, e no momento que tem um ajuste, o governador já vai nos chamar para uma conversa e estamos com uma expectativa bem positiva. pois bem, nós temos que aproveitar esse momento do ajuste temporário, mas nós precisamos, deputado Zé Bilt, e vossa excelência, que essa comissão pode fazer parte desse grande debate para nós reestruturarmos a cadeia da suinocultura independente. A continuar assim é sofrimento em cima de sofrimento. E é tão triste o ser humano ver uma mensagem como aquela que eu assisti no Globo Rural, não é só produtores aqui de Santa Catarina, produtores lá do Mato Grosso, nós precisamos repensar a suinocultura independente a nível de Brasil e reconstruirmos uma nova proposta para que nós possamos dar mais segurança a esses produtores. É isso que eu tenho a falar, eu teria muito mais, mas respeitando o horário, senhor presidente, eu agradeço e essa comissão de agricultura é grande pauta para esse debate, para nós construirmos com a ajuda do parlamento e do executivo uma solução para os nossos unicultores. Eu sei o sofrimento do Losivani, nós temos muitos produtores na base da taxa preta, tomando antidepressivo para tocar a sua vida, porque é realmente uma situação lamentável. mas agradeço a oportunidade da palavra e passo já de mão para o diretor Léo Crote, que foi nosso colega lá da Secretaria da Agricultura. Eu fico muito feliz vendo aqui o Mioto, o Crote, que tanto nos ajudaram e assim como o parlamento nos ajudaram no período que eu estive lá como colaborador da Secretaria da Agricultura. Obrigado, deputado Altair. Saudando o deputado Zé Milton, saúdo a todos os participantes dessa sessão, para talvez ser breve, mas complementando o que o secretário Mioto já expôs, a Secretaria de Agricultura pelo FDR tem mecanismo, sim, de apoiar o agricultor, e como tem vários em execução de diferentes linhas. Nós estivemos ontem verificando, inclusive, rememorando alguns outros programas já de alguns anos e que foram especificamente demandados e elaborados para atender, inclusive, alguns momentos de crise, não só de crise, mas também de apoio e incentivo ao desenvolvimento de ações para aquela época. Então, isso, sim, é viável. O Barbieri colocou bem antes, o FDE, o CD Rural tem sido sempre parceiro, é sempre muito propenso e atencioso a discutir essas questões e aprovar essas resoluções que são necessárias. E, claro, que para isso, para que se possa fazer, há necessidade das fontes de recurso. E, como foi bem colocado também, que a própria Alesc, há dois anos, o ano passado, quando aprovou aquela lei no sentido do apoio ao SC Mais Água, da residência hídrica e por outro, também foi executado pelo FDR. Estamos executando esse ano, ano que vem. Então, mecanismos a Secretaria tem, claro, precisamos viabilizar os recursos porque entendemos que é possível e é necessário, sim, apoiar o setor. deputado Altair e deputado José Milton para atender. Lógico, as sugestões foram essas, eu participei da reunião na semana passada lá na Secretaria com o deputado Volney e Luzivânio para discutirmos essas questões e esses três pontos que foram relatados para o deputado. Então, sim, a Secretaria, a Secretaria Milton, nós estamos lá à disposição, estamos trabalhando, discutindo junto com a Fazenda, com o governo, aguardando essa manifestação, também a agência com o governador para que possamos definir o mais breve possível essas linhas de apoio. Obrigado. Muito obrigado, Léo. Então, nós estamos agora já na fase, temos alguns encaminhamentos já tirados aqui, mas antes gostaríamos de ouvir aqui a sua conclusão final ao Luzivânio, para que ele pudesse dar mais algumas palavras. José Milton, dizer que é muito boa essa discussão, vejo que aqui saíram várias sugestões, mas que elas sejam colocadas em prática urgentemente. E eu vejo que Santa Catarina é o maior estado produtor, o maior exportador de suínos, é exemplo em cooperativismo, indústria, e tanto as cooperativas quanto as indústrias são tão importantes quanto o produtor independente e as mini integradoras. Então, não dá para a gente excluir qualquer desses setores. Cada um tem a sua afinidade, o seu mercado e nós precisamos de todos. Eu vejo que a nossa sanidade, se não for feito nada urgente, ela está em risco, porque tem produtores que não estão mais vendendo suínos, propriedades já superlotadas de suínos, daqui a pouco não tem mais dinheiro para botar na mesa, o produtor abandona, vai preso e é tratado como bandido pela mídia e pelo povo urbano, porque ele não consegue mais botar comida dentro de casa, muito menos dentro da atividade. Então, nós precisamos fazer. Outra coisa, espero que o governador possa olhar diferente para esse setor, não só dos sinocultores independentes, falando da sinocultura como um todo, porque se nós somos o melhor estado em referência de sanidade ainda, por mais que os demais tenham conseguido, mas não estão no grau que Santa Catarina está, só nós exportamos para os Estados Unidos, para o Japão e agora também para o Canadá, que busque missões, que vá buscar vender um pouco mais da carne catarinense para outros países. Então, o que nós temos aí demanda, sim, e precisamos, nós não tivemos uma missão internacional do governo falando da carne suína, então, nós estamos aí com três anos e meio quase de governo e nós precisamos, se nós somos referência, temos que mostrar aquela história da galinha, que o ovo da pata e da galinha é a mesma qualidade, mas a galinha canta e a pata não. Então, nós precisamos realmente fazer com que seja olhado diferente o setor. O governador ainda está em tempo de socorrer esta atividade. E se nós temos aqui uma bancada que entende do agronegócio, que aqui estão vários deputados que trabalharam na atividade, conhecem como é o setor e que o governador também vá conhecer uma granja, vá saber das dificuldades, como funciona o sistema, porque eu vejo que ele tem ido nas prefeituras, mas não tem ido nas propriedades. O Walter Silva sabe muito bem que ia bater foto lá no meio do milho, mas não era só para bater foto, ia lá na colheita, porque ele sabe realmente, todos vocês sabem como que funciona. Então, o governador, se não conhece, é importante conhecer, porque a gente só defende aquilo que conhece. Então, essa é a sugestão. Muito obrigado pelo atendimento de vocês, sempre pelas questões que a gente busca e que seja colocado em prática urgentemente nessas situações. Por favor. Eu só preciso fazer um agradecimento. Eu, sinceramente, a você, ao Tair, deputado Tair, como secretário, pela presteza rápida que tomaram as decisões com a secretaria, com o governo, a gente tem que fazer justiça, tem que elogiar quando precisa ser elogiado. E aí, eu quero concordar, agradecer pessoalmente, porque dificilmente a gente encontra, às vezes, no setor público, uma resposta tão objetiva, tão rápida, com propostas já, praticamente, sendo finalizadas. E, certamente, esse público que está nos assistindo e com muita ansiedade e angústia, hoje, eles vão ter um dia melhor. Ele está muito a guardar essa reunião de hoje. e, com essas notícias, eu creio que alguma solução vem. Então, obrigado e parabéns a todos que trabalharam rapidamente. Obrigado, Enori. Então, para nós finalizarmos, nós saímos daqui com algumas propostas de encaminhamento. A pauta que havia sido discutida pelas entidades que envolvem os suinocultores, principalmente relacionadas ao governo do Estado, ela fala de um programa de incentivo ao consumo da carne suína nos organismos estaduais, desde merenda, presídios e tal, em que a gente vai apresentar um projeto juntamente com, em nome de todos os sete deputados aqui da Comissão da Agricultura e aqueles também que desejarem subscrever. A questão do aumento do ICMS, na verdade, isso ainda não está pautado. Podemos até tirar da pauta porque não vai acontecer de aumentar o ICMS. O suíno vivo, ele continua pagando seis para fora e zero quando comercializar internamente no Estado. Então, nós tivemos uma reunião ontem ainda com a secretária Michele sobre esse assunto. Esse assunto não está em pauta, então nós já podemos dar como vencida esse item. Um assunto que nós vamos tratar também com relação ao crédito de ICM, depois nós queremos que a entidade nos passe mais alguns detalhes de que forma que a fazenda pode ser útil para que nós possamos atuar. O secretário Ricardo Mioto já vem construindo juntamente com a equipe da secretaria um plano. Nós conversamos recentemente com o secretário, com o presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, que também é ligado ao setor, que está acompanhando esta reunião e a Assembleia também se coloca à disposição. Então, nós vamos hoje, juntamente com o nome dos deputados da comissão e com o presidente da Assembleia, entrar em contato também com o governo do Estado para que essa audiência aconteça entre segunda e terça-feira da próxima semana. Claro que tem que ver a disponibilidade do governador e que se busque ali um caminho, a ideia é buscar um caminho que se tenha um plano de subsídio para o custeio desses animais dentro de um projeto de reestudo dessa cadeia produtiva, porque não é só o suinocutor que deu depoimento aqui, está a agroindústria, está o trabalhador e ela é um setor fundamental também. Nós sabemos que muitas pessoas no mundo inteiro ainda passam fome e que nós temos um espaço, nós somos produtor de alimentos e que merecemos essa cadeia, precisa ser protegida nesse momento, porque ela também já trouxe grandes ganhos para a sociedade. Então, a Comissão de Agricultura, em nome dos sete deputados, estamos comprometidos com essa pauta e vamos trabalhar para criar um projeto em que o Estado possa ser parceiro do suinocutor nesse momento, também discutir dentro do setor de planejamento da agricultura, seja a EPAGRE, a própria SIDASC, a Secretaria da Agricultura e com o segmento, talvez um sistema de reestruturação dessa cadeia produtiva de que ela possa ser mais sustentável e que tenha mais garantia também para os produtores. Eu acho que o movimento sindical é muito importante nesse caminho e nós esperamos que até na próxima semana a gente consiga esse encontro com o governo, com a Secretaria da Fazenda para que possa sair dali já chegando lá com uma proposta previamente discutida e elaborada. É isso que a agricultura deixou entender e também a Secretaria da Fazenda no dia de ontem para nós também nos deixou entender. Então, acho que saímos daqui. Hoje vocês têm mais um grupo de sete, oito deputados aqui com o deputado Altair que agora passa para o lado de cada mesa. para ajudar juntamente com o presidente da Assembleia deputado Sopelsa que pediu que transmitisse a mensagem dele de apoio à categoria e também de compromisso da Assembleia Legislativa em ajudar os agricultores nesse momento. Então, agradeço aqui as colocações a participação de todos que aqui vieram, né? Nos ajudar. Ao Ives, o Enori, ao secretário Ricardo Mioto que aqui nos prestigia com a presença, o ex-secretário Altair, nossos cumprimentos, ao Léo Crote, nosso amigo, companheiro de caminhada da EPAGRE aí também, ao Losevânio, nosso presidente. ao Losevânio, nosso presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos e também ao Adir, que lá diretamente de Braço Norte deixou sua contribuição. E ao Flávio, fica aqui o nosso agradecimento e vamos sim precisar da parceria do banco, né? Na viabilização de crédito para esse segmento tão importante. A todos, meu muito obrigado, né? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa reunião.